Música 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 Que tá detonando na Europa Comenta pra gente como foi a ultima luta A última luta eu fiz na Áustria com um atleta duro. Eu não estava treinando muito, não estava esperando a luta. Então, foi uma luta bem dura mesmo. Passei mal jogado aí, mas consegui finalizar. Como é que está a vida lá, cara? Pô, está bom. Estou de lá há 3 anos. Fiquei 200 anos na França. Agora estou lá em Barcelona. Treinando, lutando e dando bastante aula aí. Levando bandeira do jiu-jitsu do Brasil aí. E tentando fazer o melhor trabalho possível lá fora. Quando vai ser a tua próxima luta? É o luta do dia 10 de abril, na Suíça, em Genebra. E venho para o Brasil para treinar para essa luta. Essa luta para o Balicenturão. Estou aí treinando bastante. Espero fazer uma luta lá para manter o cartão perto aí. Tem informação sobre o teu adversário? Estou na espera. Estou na espera. O promotor do evento está tentando arrumar um top 10 na Europa. Mas está difícil porque os caras não estão querendo lutar. E os quatro primeiros estão no UFC, entendeu? Então, está difícil achar um top 10 assim. E eu estou procurando o atleta e estou esperando. Estou fazendo o meu trabalho, que é treinar. Quem vir vai ser bem-vindo. Eu vou estar treinado e vou fazendo o melhor possível. Deixa um recado aí para a galera do Ceará, cara, que é teu fã lá. Tem um monte de fã seu lá, cara. Você admira tanto a tua bota. Um abraço aí para a galera do Ceará. Um abraço aí para a Geraldo Novo Leão, para a pessoa que vim por aqui. Para toda a família, principalmente. Não estáık prático. Perfeito, não é? Integr slavery! Deputada! Faz.. É... Ano. 鼻... É... Mano! Que globão! Obrigado.